Sobre a ternura da Celeste Martinez, autoria da amiga Luiz André. Fraqueza não se confunde com ternura. Debilidade não se confunde com ternura. Conivência não se confunde com ternura. Ao contrário, a ternura se irmana com o vigor, a determinação e a persistência. Eis aqui o segredo da ternura. Eis aqui o segredo da nossa Celeste. Sendo forte, não constrange. Sendo persistente, não irritas. Sendo determinada, não produz desânimo. A ternura é a expressão da espera pelo outro, sem que seja interpretada como indiferença ou descaso. Ternura é hora segurar com leveza, hora sustentar com mão forte. A ternura és assim como a Celeste. É a conquista de quem já conquistou há muitos e não se cansa jamais de conquistar. Mais, mais, mais e mais. É externa a Celeste. Chegaste devagar, aos poucos, devagar e pouco a pouco. Fortalecendo-os, tornando-os mais ágeis, mais velozes, mais sábios. Nos enlaçando, todos nós, na corrente do bem. Sobre a ternura da Celeste Martínez, autoria da amiga Luiz Andréa.